Olá, a Estação Cultura está no ar. E hoje a gente conversa ao vivo com a cantora Paula Santoro, que faz dois shows aqui em Porto Alegre. Tu também fica por dentro da exposição Corpo, Pele e da Alma, em cartaz no Centro Cultural CE Érico Veríssimo. E a gente começa com artes visuais. O trabalho do fotógrafo paulista André Penteado está em cartaz na Usina do Gasômetro. O fotógrafo André Penteado associa diversas linguagens artísticas numa abordagem íntima que começou enquanto lidava com a sensação de perda pela morte do seu pai. É basicamente um trabalho sobre o luto. Assim, isso é uma história verdadeira, meu pai de fato se suicidou. A morte dele me levou a fazer algumas coisas que, a princípio, eu não fiz como trabalhos de arte. Eu sou artista, eu trabalho com fotografia e vídeo há muitos anos. E eu fiz coisas como, por exemplo, levar todas as roupas dele para um estúdio, vestir as roupas e me fotografar com elas. Nos anos seguintes, após a morte dele, eu fiquei fotografando muito. Eu sempre fotografiei um diário com uma camerazinha pequena de bolso. E essas são algumas imagens desse diário, imagens que eu olhei e percebi que expressavam a tristeza que eu estava sentindo naqueles anos. Então é isso. Outro tem um vídeo em que eu converso com pessoas que tiveram um suicídio na família. Tem um outro vídeo em que eu filmei somente torneiras pingando na casa dessas pessoas. Tem uma questão ali de, talvez, desperdício, de uma perda, de ritmos diferentes. Tem um pequeno livro em que a pessoa tem que olhar sozinha, que tem fotos do velório dele. Tem um neon que eu criei a partir da assinatura dele na carta de suicídio. É uma assinatura que tem um poder específico, que brilha, tem uma outra energia. Afinal, é a última vez que ela assinou o nome dele. Mas, basicamente, é uma exposição sobre uma perda muito grande da vida, que é a perda do pai, de uma forma trágica. Mas, não mais trágica do que outras perdas que outras pessoas passam. André já expôs seu trabalho em Londres e em Buenos Aires. Sempre que eu estou na exposição, algumas pessoas se sentem autorizadas a vir conversar comigo e falarem assim, puxa, isso também aconteceu na minha vida. E eu não falo disso. Não que eu queira ser o terapeuta das pessoas, mas eu acho que o papel do artista em colocar uma coisa que é muito presente e pouco falada é meio autorizar as pessoas a falarem disso. A falar, ah, eu posso falar. Agora nós conversamos com a cantora Paulo Santoro, que se apresenta hoje e amanhã ao lado do pianista Rafael Vernet, no Café Fonfon. Seja bem-vindo à Estação Cultura. Obrigada, Donícia. Bom, as tuas idas entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde tu é, natural, também mexeram muito com a tua formação musical. E tudo isso tu acaba trazendo para a tua música. Queria falar um pouco desse grande repertório, dessa grande pesquisa que tu também tem na área vocal. Olha, eu canto desde 1989, desde 1990, então tem muitos anos, quase 30, né? Mais de 25, quase 30. E como eu sou de Minas, a minha maior influência mesmo é o Clube da Esquina. Realmente, assim, eu ouvi muito Milton, muito Beto Guedes, Loborges, Nelson Ângelo, enfim, Tavinho Moura, todos esses grandes nomes da música mineira dessa época. E o que eu agradeço a Deus, porque a harmonia é incrível, a melodia é incrível, a letra é incrível. Agora perdemos um dos maiores poetas da gente, o Fernando Branche, né? Ela de Minas. Murilo Antunes, Marcinho Borges. Eu realmente, assim, eu tive a sorte de cair numa família musical. Meu avô era médico, mas ele era violinista nas horas vagas. E ele fazia uns saraus na casa da minha avó, onde eu morava, com meus pais, né? E eu lembro que eu ficava ouvindo atrás da porta, porque ele não curtia que a gente entrasse enquanto estivesse tendo sarau. Então eu ouvia atrás da porta, de vez em quando ele abria a porta, e lá estava eu, ouvindo lá o sarau, que era só música clássica. Então, realmente, eu tive uma formação muito, assim, ligada à música clássica, à música de Minas, que é de muita qualidade e elaboração. Que faz com que tenha um cruzamento natural com o próprio jazz também, que é onde você acabou convergindo toda a musicalidade. Com o Rio, eu tive uma relação com o samba. Eu cantei na Lapa, quando eu cheguei no Rio, eu fiquei cantando uns dois anos no Rio Cenário, que é uma casa bem conhecida da Lapa, com um grupo chamado Gafieira de Bolso. E isso também me criou uma outra relação com a música mais, vamos dizer, do swing, do ritmo, né? Apesar de Minas também ter os tambores de Minas, que é uma coisa que eu também amo, que eu tenho muita relação. Onde a gente está vendo imagens tuas com o Rafael Vernet, que te acompanha nesses shows aqui em Porto Alegre, Rafael, que é gaúcho, mas também é do mundo, né? É, o Rafael já tocou com Hermeto, já tocou com Ed Mota, Toninho Horta, Paulinho da Viola, Joyce Moreno, toca ainda com a Joyce. É um dos maiores pianistas do Brasil, isso não sou eu que digo, né? Esses todos que eu citei consideram o Rafael um dos maiores músicos brasileiros. E, enfim, eu acho um privilégio poder estar cantando com o Rafael, sempre que a gente faz coisas juntos. Pedi pra eu mostrar aqui o teu quinto disco, esse aqui, né? Isso. E tu falou em Rio de Janeiro, acho que Rio de Janeiro, além de todas essas questões musicais, também trouxe parte dessa temática, né? Porque a temática do teu disco... Total. É o mar, né? Então o Rio de Janeiro, com certeza, tem muita influência nisso. Com certeza, é o mar do meu mundo. Até do meu mundo, porque pelo fato de eu não ser carioca, não ter nascido no Rio, sempre o nosso desejo de consumo nas férias era ir para uma praia, né? Todo mineiro adora praia, você sabe. Então o mar, pra gente, tem uma dimensão, eu acho, até mais lúdica, talvez, ou não sei, idílica, do que um mar de alguém que tem um mar por perto, né? Então quando eu fui morar no Rio, minha relação com o mar se transformou, mas a relação de quem não tem o mar é uma relação muito íntima, muito... É muito mais do que o mar geográfico, aquele... Exatamente, isso tá no disco também. O mar aí, no caso, não é só o mar físico, é o mar interior, é o mar da tormenta interior, é o mar do questionamento, da calmaria, o mar da água, que a água se transforma, né? A água tem uma, vamos dizer assim, uma penetração, né? Então assim, eu tô numa fase da vida muito de aprender, de querer ver novas coisas, eu até acabo de me formar em fonoaudiologia, mas quando eu fiz esse disco eu ainda tava cursando, então eu dou aula também, né? Sou preparadora vocal, então assim, é meio querer estar fluida nas coisas, querer estar em contato com tudo. E esse teu mar é a base do show que tu faz com o Rafael aqui, né? Exatamente, na verdade, esse disco e um outro disco, que é um disco anterior a esse, que eu gosto muito, foi lançado pela Biscoito Fino, esse foi lançado pela Bora Andar, o outro foi pela Biscoito Fino, até o Chico Buarque participou, cantou comigo, uma faixa, Toninho Horta, banda Mantiqueira, Nelson Angelo, um monte de gente bacana nesse outro disco, então tem músicas, por exemplo, do Vitor Ramil, né? Que eu adoro, os compositores gaúchos, né? Minha banda é toda gaúcha, em geral eu canto com Kiko Freitas na bateria, Guto Virte no baixo e o Rafael Vernet no piano, então eu tenho uma adoração pela música que se faz aqui, pelos músicos, pela qualidade dos músicos daqui, né? Certo, Paula, vou lembrar aqui então, Paula Santoro e Rafael Vernet, hoje e amanhã, 21h30, lá no Café Fonfon, na Fernandes Vieira, Vieira de Castro, Vieira de Castro, e três anos do Café Fonfon, com uma oração com alto estilo, com a presença da Paula e do Vernet. Obrigado pela presença. Obrigada a você. Bom show. Obrigada. E a exposição Corpo, Pele e da Alma está em cartaz na sala O Arquipélago do Centro Cultural C. Érico Veríssimo, confira aí o VT. Nas cores e detalhes, uma amostra de trabalhos que celebram o feminino na relação corpo, roupas e identidade. Meu trabalho é muito em cima da mulher, fiz a exposição às mulheres da vida, né? E agora são as roupas. Então, uma coisa conversa com a outra, porque a mesma técnica que eu uso é o papel, são as contas, os tules, o bordado, não é? É um lado que eu busco, o lado feminino, e é também uma coisa feminina, entendeu? O fazer é feminino também. Esse trabalho, desde 2009, eu venho fazendo ele, e ele é feito assim, as esculturas, elas são feitas todas em argila, e depois é trabalhada a papetagem em cima, o papel. E depois eu desprezo a argila, e eu faço a escultura em papel. E todas as quintas, sextas e sábados, às cinco da tarde, Cristina associa à exposição um trabalho de performance. É uma exposição que vem da minha memória, de infância, que, como o próprio texto diz na performance, quando eu era criança, eu gostava de inventar. E eu inventava muito, assim, roupas, bonecas de papel, eu recortava, eu criava, inventava. Então, essa exposição é uma memória minha, que é isso que eu estou procurando mostrar. E agora nós falamos de artes cênicas. Nesse domingo tem a apresentação da cena Beldade Roubada, dentro da mostra Cênica para Teatro Fórum, do grupo Subversivos Teatrais. Teatrais, conversamos mais sobre o evento com a Déia Alencar e a Núbia Quintana, sejam bem-vindas. Bom, Núbia, eu vou começar explicando como funciona, na realidade, essa apresentação, essa encenação, ela vem com o resultado de uma oficina. Isso, é o resultado de uma oficina. Uma oficina com o método do teatro oprimido, que é um método criado pelo Augusto Boal, já inspirado lá com o Brecht e tal, onde se salienta a questão da opressão social. E nós trabalhamos, então, em uma oficina de iniciação teatral, sempre buscando esse ponto, onde há opressão e como ser o opressor ou como sair de uma situação de opressão. É um teatro que vai ter uma função social. E aí, essa metodologia do Augusto Boal, ela culmina no Teatro Fórum. Então, no momento de apresentação, a plateia passa a ter um papel de espectador. Tu não é simplesmente um expectante do que está assistindo, tu é também um ator de transformação. Então, a cena é apresentada e, no final dessa cena, é proposto para a plateia que alguém que está incomodada com aquela situação de opressão assuma o papel dos atores principais e mude o rumo da história e vença essa opressão. Augusto Boal criou essa metodologia. Ainda nos anos anteriores, a ditadura militar foi expulsa do Brasil, aquela coisa toda. Em Genebra, conseguiu apoio e testou na África. A África, hoje, em alguns países, Moçambique, Angola, tem um trabalho bem interessante de combate ao HIV, injustiça social, através dessa metodologia de fóruns teatrais. Se faz com a comunidade, nem sempre é o teatro, mas é um teatro de iniciantes, um teatro, um treinamento básico de cena, onde se discute uma questão social para que a sociedade, vendo essa questão na prática, possa enxergar uma solução. E falando em questões de opressão, várias opressões poderiam estar dentro dessa temática, mas a temática é construída e também as cenas são construídas a partir também da interatividade e proposto pelos próprios alunos. Com certeza, o curso tem isso, dos alunos poderem fazer coletivamente, tanto decidirem o que eles querem, o que eles propõem dentro dos temas deles e também de construir toda a peça em cima disso. Bom, Lúbia, então como será? Qual é a proposta? O que vem o Beldade Roubada? O que ele apresenta e como vai ser representada no palco? É, nesse ano o nosso grupo é bem maior do que nós nos planejamos, nós tivemos mais de 200 inscritos, então selecionamos 60 para começar a oficina, quando trabalharemos com 30, 40, mas... E é uma turma, como acontece normalmente em cursos de teatro, de maioria feminina. E entre as discussões, o tema predominante é essa violência de gênero, que é algo que está bastante... existe desde sempre, está na hora de acabar, e acho que exatamente por estar na hora de acabar está bastante latente essa discussão de gênero. Então nós temos, acho que em todas as quatro, são quatro esquetes, em todas elas nós acabamos trabalhando essa abordagem de preconceito interno, de discriminação por ser mulher, de violência por ser mulher, de violência psicológica porque é uma mulher fora do padrão, ou de violência física porque é uma mulher linda e tem um marido dominador, é para ir preparado com o estômago para discutir isso mesmo. Algumas esquetes são... já deu mais ou menos ideia de duas, né? E as outras esquetes são montadas em cima de uma... Qual é a construção da arte? Quais são essas histórias, quais são essas repressões que são trazidas para dentro do... Bom, a que dá o nome, né? A que dá o nome, a peça, Beldade Imaculada, é justamente isso, é uma violência familiar muito forte, assim. É uma peça, é uma esquete que ficou bastante forte, mas é essa ideia de que a sociedade está ali te machucando o tempo todo, né? E você tem de reagir, é provocar o público para isso. Aí as outras, assim, eu agora estou atrapalhada. A outra tem... fala sobre também o abuso infantil, né? Que também está relacionado com o feminino também. E eu acho que é assim, são essas quatro, né? É, e tem uma que é de... essa violência digital, né? Vazam fotos de uma menina adolescente... Cyberbullying. Cyberbullying. É, cyberbullying, justamente. Bom, então, a Mostra Cênica, Beldade Imaculada, acontece nesse domingo, às 16h, no Teatro Dante Baroni, na Assembleia Legislativa. E também, no dia 11, na outra semana, a partir das 18h30, no Clube Itapuí, na Rua São José, lá em Goíba. Isso aí. Certo? Bom espetáculo para vocês. Parabéns pelo trabalho, certo? A Estação Cultura vai para um rápido intervalo e a gente já volta. A Estação Cultura está de volta com mais artes cênicas. Em novembro, a Universidade Federal de Santa Maria receberá o bailarino norte-americano Ed Martinez, da companhia Pina Bausch. Confira a reportagem da Universidade Federal de Santa Maria, da TV UFSCM. No período de 27 de novembro até o dia 20 de dezembro, acontece na UFSCM o Seminário Internacional Processos de Criação em Dança Teatro. Para falar um pouco mais sobre esse seminário e sobre a temática que vai ser usada, eu recebo aqui a professora Heloísa, também o professor Marcelo, que vão contar um pouco mais para a gente como que vai acontecer. Professor Marcelo, então explica para a gente como que vai se dar aí esse seminário. Esse seminário consiste em uma série de atividades que serão realizadas pelo bailarino da companhia Tans Theater Wuppertal Pina Bausch, Edi Martinez, que estará conosco durante quase um mês, realizando uma masterclass, uma mesa redonda com a presença de pesquisadores do país, como a Sayonara Pereira da Universidade de São Paulo e uma residência artística. A residência artística é um projeto da universidade, junto com o professor Marcelo e com o Uvo Pertal, que é inédito no país, porque a gente vai ter três semanas com o bailarino Edi Martinez, dando aula e conduzindo um processo de criação com 14 bailarinos, que vão ser selecionados entre acadêmicos dos cursos de dança e teatro da universidade e a comunidade em geral. Inclusive, a gente teve inscrições já de vários lugares do país e vai trabalhar durante essas três semanas, oito horas por dia, de segunda a sábado, culminando, então, na criação de solos ou de trabalhos artísticos desses bailarinos e na apresentação desses trabalhos, então, aberta ao público, contando também com a apresentação de um solo do próprio Edi Martinez. Lembrando, então, que o Seminário Internacional Processos, Dance e Teatro acontece na Universidade Federal de Santa Maria a partir de 27 de novembro. As inscrições para a residência artística e a Masterclass podem ser feitas até hoje. Mais informações, tu confere no site que está aí na tela. E mais uma dica! Até domingo é possível se inscrever no curso de formação de mediadores da 10ª Bienal do Mercosul. Podem participar universitários a partir do segundo semestre de graduação de universidades de Porto Alegre e da região metropolitana. As atividades de formação acontecem em agosto e setembro e mais informações você encontra no site da Fundação Bienal. E agora nós falamos de literatura. Será lançado amanhã na Livraria Cultura o livro de estreia de Guilherme e Giuliani, chamado Antes e Depois do Tempo. Seja bem-vindo à Estação Cultura, Guilherme e Giuliani. Pegaram o livro aqui para mostrar. Esse Antes e Depois do Tempo diz respeito a várias situações das quais tu traz as tuas crônicas, né? Aquela coisa do timing. Tem a ver com isso? É, é um livro de contos, é meu primeiro trabalho na área ficcional. Eu já tenho alguns trabalhos em antologias, alguns contos que eu já participei de concursos e ganhei alguns prêmios também. Mas esse é o primeiro trabalho onde eu coloco todos os meus contos, são 15 contos no total. E falam exatamente dessa questão da transformação do garoto no adolescente, no adolescente, no homem, essa passagem do tempo, como lidar com isso, essa questão. Então, por isso que eu coloquei esse título, Antes e Depois do Tempo, que a gente está sempre um pouco deslocado em relação às nossas escolhas, né? Às vezes, a gente faz escolha, se precipita ou perde o tempo exato e isso acaba influindo no restante da tua vida, né? Bom, diferentemente do que eu disse, que eu tinha dito crônica, mas a própria questão do gênero literário, o conto que tu escolheste, é mais propício a isso, né? Também, das situações que tu possa imaginar, situações que tu possa ter até verossemilhança, mas que tu pode ir um pouquinho mais além dessa questão, usar bastante a tua criatividade, né? Exatamente. E o conto também tem o elemento da tensão, né? A gente tem que criar uma atmosfera, uma tensão, um ponto de reflexão para o leitor, enfim, jogar com isso, imaginar o leitor, o que o leitor pode estar sentindo em relação àquela história, se identificar com aquela história, isso é muito importante. Bom, o teu primeiro livro, o teu livro de estreia, tu já escrevesse há algum tempo, mas eu tenho escutado bastante críticas positivas sobre o livro, a orelha também da Cítia Moscovitch falando muito bem de ti. Então, como é que tu está vendo, vai ser lançado agora, mas o que tu já está escutando e como tu já está processando e como foi o processo para chegar até esse livro? É, a orelha foi da Cítia e a apresentação foi do Charles Kieffer, são dois professores e grandes amigos que eu tenho. E a pergunta foi, o que eu fiz para chegar no... É, e como é que tu já está sentindo? Pronto, teve todo um processo para chegar até aqui, nesse processo, agora com o livro pronto, como é que tu está sentindo a recepção desse livro, como é que está sendo esse momento? Ah, está sendo bem interessante. Eu já dei algumas entrevistas, assim, e tenho recebido bons retornos, né? E o pessoal que fala comigo está bem, assim, ansioso para ir lá na livraria, adquirir o livro e, enfim, ler os contos todos de uma vez, assim, para tentar encontrar também uma unidade nos temas, nos assuntos, nas histórias. Então, eu estou gostando bastante. É uma expectativa, né? Porque o lançamento vai ser amanhã, então, eu ainda estou bastante... Processando isso. Processando, um pouco ansioso ainda, porque a gente nunca sabe, né, como vai ser a recepção. Pois é, tu falaste, tipo, é, vamos ler para ver se tem unidade e coisas desse sentido, mas tu, no processo de fazer, como foi o processo de montagem do livro? Tu juntaste contos que tinham similaridade, juntaste contos que tu tinha na mão, selecionaste contos, como é que tu fizeste para montar ele? É, isso foi um processo difícil. Bastante discussão em oficinas literárias, debates com os editores, para a gente chegar no conjunto final de 15 contos, tentando encontrar uma unidade. A unidade é justamente essa questão da passagem do tempo, da transformação dos homens, das escolhas que são feitas em momentos cruciais da vida, onde a pessoa precisa resolver certas situações. Por exemplo, tem um conto que eu gosto bastante, que se chama Sonho Partido, que é um homem que precisa lidar com o trauma do passado para conseguir seguir em frente. Então, é esse tipo de situação, são histórias do cotidiano mesmo, são histórias do dia a dia que, fatalmente, as pessoas vão se identificar. E tu é um jovem autor, autor jovem, também deve estar passando por vários processos simultâneos, parecidos com os teus próprios contos, né? Claro, é verdade, a literatura é uma, digamos assim, é uma espécie de reflexão sobre a tua própria vida também. Embora não seja a tua vida, mas a gente escreve também, a gente passa um pouco do que a gente é para as páginas, né? Então, lembrando aqui, antes e depois do tempo, tem lançamento, tem sessão de autógrafos amanhã às seis da tarde na Livraria, Cultura do Shopping Bourbon Country. Parabéns, obrigado por ter vindo aqui. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, e a gente encerra com o som dos trabalhos musicais espaciais, que faz show amanhã no Insano Pub. Tchau e até a próxima edição ao vivo do Estação. Temos uma edição gravada no final da noite, e temos a nossa famosa edição de sábado, e na segunda-feira estaremos de volta ao vivo aqui pela TV. Tchau, tchau. 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 Tchau.